Pensando que ia escapar, hein? É a sua espetida de solteira! Agora, você vai gostar que toque nos seus cabelos. Chegou cedo a Citric Fresh para cabelos oleosos. Seus extratos de frutas cítricas combatem a oleosidade, deixando seus cabelos frescos e cheios de vida por mais tempo. Novo cedo a Citric Fresh para cabelos oleosos.